Aqui um cinema, tela draper, tecido Tecvision, sistema de caixas da AMK série 300 Projetor DreamVision série Helios Vista de frente aqui das poltronas são Cineac, continuando são 20 canais Três motores, motor individual de cabeça, de costas e das pernas, independente Um couro imperial, que é o melhor couro europeu costurado a mão hoje disponível São 12 lugares Teto as caixas de Atmos São 6 caixas de teto Isso aqui atrás da tela é um painel acústico Em que temos 4 caixas aqui atrás São a left e a right Duas centrais, além dos 2 subwoofers que ficam atrás do painel A gente não tem a poluição visual aqui na área da tela Continuando aqui a sala técnica Subwoofer M-Cachos 12 São os amplificadores MBL 9007 Condicionador da Audience modelo AR12 Teflon Processador Storm Audio 32 canais Os hacks são da Basso Contino De fibra de carbono Com acabamento em couro Os cabos da Logical Cables Series Iridium e Energy Cabo de caixas é o Blue Diamond Do Prata Aqui continua com a outra O outro rack Aqui a gente tem mais MBL São um total de 9 amplificadores da MBL 9007 Aqui o outro audiência Segunda audiência de 12 saídas Mais outros MBLs E o segundo subwoofer Aqui o outro X12 São uma sala técnica 24 horas refrigerada Do claret Do claret Ou um futebol Do claret A gente tem mais um desses Mas não é liberali A todos os outros A gente tem mais um Obrigado.